Deus me deu a chance Esse é meu país, sem comparação Já tem o formato do coração Todo canto é lindo, pra mim tanto faz Quando eu quero mais, eu vou pra Goiás Rasguei o Amazonas para o litoral Me pensei nas ondas de areia e sal Abracei cantando de São Paulo ao sul Já chorei em Minas, na montanha azul Esse é meu país, sem comparação Já tem o formato do coração Todo canto é lindo, pra mim tanto faz Quando eu quero mais, eu vou pra Goiás Ouro de Rondônia, flor do Cariri Peixe de Vitória, foi do Piauí Namorar no Rio e ver Carnaval A mulher de bronze lá no Pantanal Esse é meu país, sem comparação Já tem o formato do coração Todo canto é lindo, pra mim tanto faz Quando eu quero mais, eu vou pra Goiás Quando eu quero mais, eu vou pra Goiás Goiás! Obrigado.